Oi gente, bom dia! Aqui, vou apresentar para vocês gengibre Nome científico, gengibre oficinale Um excelente estimulante gastritinal Aperiente, abropetite, eletônica também Restaura energia, carmina intrativa, elimina gases intestinal A altura desta planta pode chegar até 50 centímetros Alguns estudos também comprovam que ela é muito boa Para asma e bronquite A parte usada dela Vou cavar aqui um pouquinho, só para vocês verem qual é É a raiz, ou seja, um tubérculo dela Quer ver? Essa parte aqui Aí você pode fazer um chá, tomar Entendeu? Algumas pessoas também usam ela em outras coisas Um excelente remédio Esse é o gengibre Tenham um bom dia e boa saúde